Contar a história dos prefeitos eleitos pelo voto popular em Salvador desde a redemocratização em 1985. É o projeto Prefeito da Semana do portal Bahia Notícias que revela a cada episódio em ordem cronológica histórias sobre a vida e a atuação política de cada um desses gestores, histórias que acabam evidenciando como as políticas e ações ajudaram na construção da nossa cidade. Bom, a gente vai entender mais desse assunto conversando com o apresentador, roteirista e criador do podcast Prefeito da Semana, Léo Marques, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Léo. Bom dia, Zé, Sérgio. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes do Iça Bahia. É uma situação grande estar aqui com vocês. Parabéns, desde já, pelo podcast. Está sensacional, Prefeito da Semana. É um resgate de histórias que acaba nos fazendo entender as raízes de muitos dos problemas da cidade, não é? Esse é um dos objetivos do Prefeito da Semana, Léo? Exatamente. Assim, Jéssão, eu aprendi que a gente conhecer o passado, a nossa história, é fundamental para a gente poder entender o presente e poder pensar no futuro também. Então, quando a gente aprofunda os nossos conhecimentos sobre os fatos passados do país, do Estado, da cidade, fica muito mais fácil da gente compreender as raízes dos nossos problemas. E como 2020 é um ano eleitoral, as pessoas acabam ficando mais propensas a discutir esses temas ligados às questões sociais, econômicas, políticas, então eu decidi produzir essa série especial, em formato podcast, que é o Prefeito da Semana, a história de Salvador contada pelas urnas. Na verdade, é uma inspiração no formato da Folha de São Paulo, que é o presidente da semana, que lá em 2018 recuperou a história dos líderes do Brasil republicano, e que, por sua vez, foi inspirado no formato do Washington Post dos Estados Unidos, que na eleição de 2016, que fez Trump presidente, contava a história de todos os presidentes norte-americanos. Então, teve a versão dos Estados Unidos, a versão nacional feita pela Folha, e eu decidi fazer a versão local aqui em Salvador. Apresentei a proposta para o Bahia Notícias, eles só pararam, e a gente está aí executando esse projeto. E no caso, a gente está falando aqui de ex-prefeitos como Mário Kertz, Fernando José, Lídice da Mata, Antônio Embaçaí, João Henrique, e o último, a CM Neto. É, exatamente. A gente lançou o podcast no dia 21 de setembro, né? Então, de lá para cá, a gente já falou de Mário, que foi o primeiro prefeito eleito pós-ditadura, na eleição de 85, seguido por Fernando José, Lídice, Embaçaí, João Henrique e a CM Neto. O último episódio vai ao ar na semana que vem, quando finalmente a gente vai saber, a gente vai falar, as perspectivas para o novo governo que vai sair das urnas, isso se tudo se resolver no primeiro turno. Caso tenha segundo turno, aí o último episódio fica para, obviamente, depois da decisão do eleitor, né? Leo, como foi o processo de construção, a própria produção do projeto? Você teve alguma dificuldade de encontrar as informações sobre os prefeitos e os episódios que foram construídos? E qual foi o que mais te chamou a atenção nesse processo de construção? Rapaz, para compor os episódios, eu contei com, diria, grandes entrevistas, sabe? Com as pessoas que participaram diretamente de cada um desses momentos políticos e também estudiosos, analistas do tema, pesquisadores, historiadores, jornalistas também. Então, de 85 para cá, a gente teve seis prefeitos. Um, infelizmente, já faleceu, que foi o Fernando José. Eu consegui conversar com três deles, com o Lídice, com o João Henrique, com o Embaçaí. Embaçaí, na verdade, a gente não conseguiu gravar, mas eu conversei com ele, coloquei as minhas informações. Não gravamos por questão de agenda, ele está trabalhando em São Paulo, com o Dória, enfim. Entrevistei também o Edvaldo Brito, professor Edvaldo Brito, que foi vice de João Henrique, né? E que também disputou a eleição de 85 contra Mário Ké, mas que também é um personagem muito relevante nessa história dos prefeitos. Afinal, ele já tinha sido prefeito da capital baiana na década de 60, se não me engano, ainda na ditadura militar, né? Por indicação do presidente. Conversei também com o Nelson Pelegrino, outro personagem muito relevante, porque já tentou ser prefeito por quatro vezes, participou de muitos momentos relatados no podcast. E, além disso, muito trabalho de pesquisa, né, Fernando? Tem que fazer uma imersão mesmo para poder entender o contexto da cidade. Eu pude ler alguns trabalhos de doutorado, de teses de doutorado, de mestrado, que estão disponíveis na internet e que analisam, cada um com um recorte diferente, os aspectos culturais, econômicos dessas administrações anteriores. Muitas também entrevistas, artigos, entrevistas em vídeo que estão disponíveis no YouTube, vídeos de campanhas eleitorais. Então, é um trabalho complexo, né, porque você tem que... e que demanda muito tempo, porque você tem que parar para assistir, para entender, para poder construir uma linha narrativa, construir as perguntas para poder fazer aos entrevistados. Enfim, mas é muito gratificante fazer. Sobre o que mais me chama a atenção... Olha, eu sempre fui muito ligado, assim, sabe, em história geral, história do Brasil, e muito da história do Brasil é política, né? Então, agora eu tive a oportunidade, e também, na verdade, a obrigação para poder construir roteiros interessantes, de mergulhar um pouco mais nesse nosso universo local, que às vezes acaba ficando em segundo plano em relação ao nacional. Então, chama muito a minha atenção nesse mergulho que eu fiz, os traços da política brasileira que me fizeram chegar aqui. Basicamente, a gente tem aí os mesmos grupos, os mesmos clãs, se realizando no poder e decidindo os rumos da cidade. Então, você pega aí os nossos episódios, você vai ver que, entre anos e anos, os personagens quase que se repetem, né? Então, aí há 30 anos fazendo da política e a profissão. Então, chama a atenção também o comportamento do eleitorado de Salvador. A história mostra que esse eleitorado sempre optou, enfim, por diversos motivos, por um voto de resistência aos poderes, tanto nacional como estadual. O único perigo que a gente foge um pouquinho dessa regra aí é ali na gestão de Embaçaí, os oito anos de Embaçaí. Porque, de fato, é um alinhamento, quase que uma simbiose com o governo do Estado, que naquela época era ligado ao senador Antônio Tavos Magalhães, a CN. E está aí outro ponto que é muito interessante, é como essas três letrinhas, a CN, são essenciais e permeiam quase todos os episódios do podcast. É impressionante como dentro ou fora do poder, o ex-senador sempre influenciou muito na política de Salvador. Os primeiros episódios da série, eu considero, assim, essenciais, porque ali eu trato do período que a CN foi prefeito, né, aqui na cidade, antes da redemocratização, ainda na ditadura, por indicação do governo militar. E foi ali, exatamente, que ele iniciou a construção do seu capital político e fez dele uma das figuras mais importantes do cenário político aqui baiano desses últimos 40 anos. Como bem disse o professor Paulo Fábio, Paulo Fábio Dantas, entrevistei ele para um desses episódios, ele disse que, depois da passagem da CN pela prefeitura aqui de Salvador, todos os prefeitos que vieram, ou quiseram imitá-lo, ou então quiseram ser uma espécie de contraponto ao seu estilo de gestão, ao seu jeito de fazer política, enfim. Você conversou com vários personagens, não é, para compor essa série, conversou também com o historiador Rafael Dantas. É possível chegar a uma conclusão, Léo, conclusão que eu falo desse esforço de conhecer como é que se formaram as estruturas políticas, econômicas e sociais, porque esse foi um dos focos também da sua pesquisa, não é? Sim, exatamente. Eu pude contar, além dessas entrevistas, com também o trabalho, digamos assim, bibliográfico, tendo como grande referência o livro do historiador Pedro de Almeida Vasconcelos, Salvador, Transformações e Permanências. Ele faz um apanhado da história da cidade de 1549, ou seja, desde a fundação até 1999, que é ali na viradinha do século XX para XXI. E aí ele faz uma abordagem muito completa, é um livro extenso, sobre as modificações sobre a cidade, os seus aspectos sociais, geográficos, econômicos. Então, o que dá para notar, Gerson, é que, diferente do que muita gente pensa, a cidade nunca foi, em termos políticos, um ambiente pacífico, de que tinha um grupo que sempre mandava e estava ali pronto para assumir o poder. Sempre houve disputa entre grupos e entre facções. Esses grupos se alternavam, é verdade, se alternavam no poder, mas havia essa disputa. É muito interessante como as decisões de cada um desses prefeitos, que assumem o comando da cidade, influenciam diretamente, historicamente, na formação social da cidade. Se hoje a gente tem bairros afastados, que têm péssimas condições de infraestrutura, de saneamento, isso tem uma origem, isso tem uma raiz. Muito da configuração que a gente tem hoje na cidade, eu digo configuração espacial, geográfica mesmo, e com todos os problemas decorrentes disso, são originados ainda na década de 70, com as decisões do então prefeito nomeado Antônio Carlos Magalhães, da forma como ele negociou espaços na cidade com o mercado imobiliário, da forma como ele organizou a cidade em acordo com setores econômicos. Então, as decisões desses prefeitos influenciam muito e explicam muito dos bairros que a gente tem hoje, da cidade que a gente tem hoje. São as histórias, portanto, que o público pode conferir nestes podcasts Prefeito da Semana, uma série de podcasts no portal Bahia Notícias, exatamente revelando episódios, histórias, características, ações, a atuação política desses gestores a partir de 1985, com a redemocratização do país. Léo Marques, apresentador, roteirista, o criador desse podcast. Muito obrigado, Léo. Parabéns mais uma vez. E bom dia. Até uma próxima. Valeu. Obrigado, Jefferson. Valeu, Fernando. Forte abraço para vocês. Bom dia. Tá certo. Valeu. Agora, deixa eu ver, 24 minutos para as 8 na tarde.